Peraí, peraí, vai ter um... Olha, é o que o Pedro pediu, o Pedro pediu para eu fazer a entrega de um CD E é um CD que ele fez, o primeiro CD, dentro das muito boas organizações e ideias, ideias e organizações do Pedro Tem os CDs, você coleciona, você sabe que daqui a alguns anos Eu tenho uma prateleira, soca os CDs dele, vale uma nota Você recebeu todos ou você está com falta de algum? Eu preciso conferir Esse daqui, esse daqui é o CD boleiro de 2008 Vamos ver aqui, o Ventani escolheu Brothers in Narn Quem mais nós temos aqui? O Kenji escolheu filme triste, aquele filme japonês Filme triste, não, não Here Come the Sun dos Beatles E o Pedro então resolveu, considerando que o Junqueira tornou-se um grande amigo nosso aqui De, como ele não estava naquele momento, resgatar essa lembrança E oferecer aí um CD dos boleiros de 2008 Eu vou pedir para você fazer a entrega para o Junqueira Merecido, obrigado Obrigadão, obrigadão Merecido, amigo Obrigado Pedro, muito obrigado pela lembrança, pela qualidade, pelas músicas Fantástico, vou escutar e vou guardar com muito carinho Obrigadão, estamos juntos aí para as próximas edições Tá falado Importante dizer que ele não estava aqui porque era um menino ainda Menos, menos O cara é político, o cara é político